Uva, bigode de gato, laço de fita, cordão de sapato, flor na janela e botão no capim, coisas que eu amo e são tudo pra mim. Doce na mesa e sol na cozinha, bico de pato e chapéu de palinha, banda baçando e soando o marim, coisas que eu amo e são tudo pra mim. Lona de circo e tapete de grama, bola de neve e botão de pijama, doces invernos chegando no fim, coisas que eu amo e são tudo pra mim. Se a tristeza, se a saudade, de repente vem, eu lembro das coisas que eu amo e então de novo eu me sinto bem. Dó é pena de alguém, ré eu ando para trás, mi assim eu chamo a mim, fá de fato eu sou capaz, sol que brilha no verão, lá é lá no cafundão. Se indica a condição e de novo vem o dó, ó, 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 ó. Dó é pena de alguém, ré eu ando para trás, mi assim eu chamo a mim, fá de fato eu sou capaz, sol que brilha no verão. Dó é lá no carro não, se indica a condição e de novo venho Dó é pena de alguém, é eu ando para trás Minha filha chama a mim, vai de fato eu sou capaz O sol que brilha no verão, lá é lá no carro não, se indica a condição e de novo venho Dó é pena de alguém, vai de fato eu sou capaz Saludou! Tchau!